Música Nossa, letra a cada dia, mas legal, mas continua muito caro Na livraria Corners Book, soube que tem uma nova política de troca de livros e de locação de livros Que parece ser bem legal É, parece que tem ar-condicionado, nossa, que legal Nossa, sem falar que livraria também, às vezes, é um espaço muito chato, muito mesmo E lá tem um espaço temático muito gigante que você pode ir lá com seu filho E deixe seu filho no espaço, as crianças podem falar tranquilo, num espaço mais formal e mais calmo, né Porque criança também é uma loucura E tomar aquele café, hein Nossa, eu vou ler esse livro aqui, ó, rapidinho Corners Book, Crie Seu Mundo Música E aí, Pedro? Se dando bastante? Tá com fome, não? Tô, tô demais Bora comer Aonde? No Marcelão? Ah, não, já deu, né? Eu fiquei sabendo da Bistroteca Onde que é? Cansado da velha cantina da Izanc? Banchonete do Marcelão? Que universitário come nesse lugar? Venha pra Bistroteca, a nova cantina da Izanc Com novos lanches e um ambiente totalmente novo Bistroteca Uma nova ideia a cada mordida Música 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 E aí